Olha, Vilma e amigos do Rio Grande do Norte, o ITEP, aqui em Caicó, registrou duas mortes violentas nas últimas horas. Neste final de semana, o corpo da aposentada Joanice Judite de Lima, que tinha 81 anos, foi encontrado no interior de sua residência. Ela cometeu o ato extremo, suicídio por enforcamento, utilizando um fio da rede elétrica. Familiares encontraram o corpo no interior de sua residência por volta das 6 horas da manhã. Há relatos de familiares que ela, no dia anterior, conversava normalmente e não apresentava nenhum distúrbio que pudesse levar ao fato do suicídio. Será necropsiado e liberado para sepultamento aqui do ITEP. O segundo corpo foi o do trabalhador braçal, a Vanildo Tavares da Silva, de 46 anos. Ele residia no bairro Barra Nova, Casas Populares, aqui em Caicó. Ele foi morto a tiros no interior da sua residência enquanto dormia. O crime é mistério para a família, tendo em vista que ele não tinha inimigos. Pelo menos é isso que a família pôde relatar, embora ele tenha sido usuário de drogas, tanto bebida alcoólica como crack, segundo relatos de familiares. O corpo de Avanildo Tavares da Silva também foi necropsiado aqui no ITEP de Caicó e liberado para sepultamento. Portanto, foram duas mortes violentas registradas aqui em nossa cidade. De Caicó, com imagens de Jaime Dantas, repórter Cardoso Silva, para o RN Urgente.